Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso Sistema Solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar. Era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante em comum recebeu até um nome especial, ou muamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que o muamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos. E a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos. Uma pequena fração do tempo cósmico. E foi somente nas últimas décadas, ou mesmo anos, que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções. Ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o Cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo. A panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar o mua mua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço. Mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, bem, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente tem. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Olá, Terráquio! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico. Apenas afirma que está localizado fora do Sistema Solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica, muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro. Apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. Quatro anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta. Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar, com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como urano ou netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos, como hidrocarbonetos e amônia, podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini-netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de urano e netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco. Dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera em nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. Quão sozinhos estamos na nossa galáxia? Hum... grilos. Sim, estamos quase sozinhos aqui. Mas será que existem outras civilizações à espreita em algum lugar lá fora, nas profundezas da Via Láctea? Elas poderiam ter más intenções e ser uma ameaça para nós? Como se precisássemos de mais ameaças. Bom, ei, vamos nos divertir um pouco com isso. Alguns teóricos revisaram a história humana e as ações passadas uma contra a outra. Não tem prêmios de missimpatia lá. E, supondo que fosse de alguma forma como nós, usaram isso para calcular a probabilidade de invasores espaciais. Eles determinaram que poderia haver quatro civilizações malignas em nossa galáxia. As quatro podem estar ansiosas por dominação intergaláctica. Ou talvez apenas por uma boa partida de dominó. Elas podem ser altamente avançadas em tecnologia. Ou podem ter acabado de inventar uma versão maligna dos consoles de games. Para entender o quão avançadas essas culturas podem ser e o que esperar, há uma maneira de definir seus níveis de ameaça. Um método chamado Escala de Kedashev analisa as possíveis habilidades das nações intergalácticas. Com três níveis diferentes, essa escala analisa a quantidade de energia que uma civilização poderia tirar de sua estrela, indicando seu nível de tecnologia. Isso inclui apenas aquelas que alcançaram a comunicação interestelar. Portanto, quaisquer outros seres que usem, digamos, bombos espaciais serão, é claro, excluídos. O tipo 1 mostra que elas podem aproveitar a energia do Sol, mas apenas do que é recebido dentro de seu próprio planeta, como painéis de energia solar. O tipo 2 é onde elas podem usar a energia diretamente do Sol, como através de uma esfera de Dyson. É usada para aproveitar toda a energia do Sol, tendo sido construída inteiramente em torno dele. E por fim, o tipo 3, onde a civilização pode usar todos os elementos fornecidos pela galáxia, com o poder não apenas de aproveitar a energia das estrelas, mas também dos buracos negros, até mesmo do buraco negro supermassivo central. Esses níveis são importantes para avaliar como as civilizações avançadas podem estar por aí. Estima-se que a Via Láctea tenha cerca de 13,6 bilhões de anos. Os humanos modernos só existem nos últimos 200 mil anos, e estamos apenas no tipo 1. É assustador imaginar o tempo que outros seres tiveram para se desenvolver. Somos considerados um pouco tardios em comparação. A Terra está, digamos, atrasada para a festa, porque estamos localizados nos braços externos da galáxia. Matemáticos acreditam que sistemas estelares mais centrais tiveram mais tempo para progredir. Com isso em mente, quão comum seriam outros seres inteligentes na galáxia? Com todos os eventos com potencial para terminar a vida que a Terra sobreviveu, é um milagre ter um planeta como o nosso e sermos únicos, ou não? Há 100 trilhões de estrelas em nossa galáxia, e existem até 200 bilhões de planetas, com cerca de 300 mil exoplanetas capazes de sustentar o tipo de vida que conhecemos. Desses planetas habitáveis, como poderíamos dizer que tem outros seres ansiosos para nos enviar um e-mail? Ninguém teve tempo de contar individualmente, é claro. A equação de Drake pode nos dar alguns números aproximados se tomarmos as médias de alguns fatores-chave. Ela detalha os critérios de quantos planetas com vida seriam inteligentes o suficiente para fazer comunicação. Os números são enormes, considerando quantas estrelas podem ter planetas. E a partir daí, nós destilamos ainda mais para aqueles dentro da zona habitável do Sistema Solar. Esta zona é chamada de Zona Cachinhos Dourados, pois não está muito longe do Sol e nem muito perto dele. Está no lugar certo. Reduzimos ainda mais os números calculando qual desses planetas habitáveis será capaz de sustentar a vida. E desses lugares aleatórios, a equação assume a probabilidade de quantos desses planetas teriam seres inteligentes, e se eles seriam inteligentes o suficiente para se comunicar. Os critérios são complicados, e, portanto, não é uma equação fácil de explicar. Mas, de acordo com sua estimativa, pode haver até 100 milhões de planetas com civilizações inteligentes. Mas, assim como na história ou nas dificuldades da Terra, essas civilizações também podem ter seus desafios. Eventos que exterminam o mundo devem ser adicionados na equação, como asteroides, explosões solares, super-vulcões e supernovas. Eles também podem se destruir através da tecnologia, como dominação da inteligência artificial ou nanotecnologia, ou afetando seus próprios ecossistemas e ficando sem recursos, ou apenas agindo estupidamente. Se considerarmos isso na equação, as civilizações vivas restantes podem ser de cerca de 15 mil. Mas o que poderiam querer dos humanos? Temos uma abundância de materiais raros na Terra que podem ser valiosos, prontos para serem colhidos e facilmente coletados. Além de uma grande quantidade de água que poderiam sugar, o hidrogênio é um elemento necessário para combustível de foguetes. Embora essas coisas não sejam exatamente raras na galáxia, e possam ser colhidas mais facilmente de outros sistemas solares ou asteroides mais próximos, nossa tecnologia pode ser intrigante para eles. Nossa gama de inovações na Terra, inventadas enquanto isoladas em países separados, ajudou a fornecer diferentes caminhos tecnológicos ao redor do mundo. Outras civilizações poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. E não sabemos a importância de muitas coisas que temos na Terra, como o karaokê. O mesmo vale para as ciências aplicadas, onde elas podem ter evoluído em atmosferas diferentes com elementos diversos. A ciência deles seria afetada principalmente por isso, e a nossa lhes forneceria mais conhecimento. Depois há uma das coisas mais raras da galáxia, que a Terra pode sustentar a vida. Isso seria muito útil para um viajante intergaláctico, em vez de passar pelo longo processo de terraformar um planeta inabitável. Por que não tomá-la? Com um poço avançado aconchegante, seria um lindo destino de férias quando eles precisassem de algum tempo, longe de conquistar outras civilizações. Felizmente, eles não estariam interessados em nos comer, ou provavelmente não teriam apetite por nada na Terra. Eles precisariam ter uma bioquímica semelhante, e as mesmas enzimas para processar as moléculas a partir das quais fomos construídos. Ufa! Mas a coisa mais provável que eles gostariam é de remover qualquer competição. A maior ameaça para eles é qualquer coisa que ofereça um desafio à sua dominação. Mas antes de você ficar muito assustado com essas civilizações malignas, isso foi baseado no comportamento humano. É possível que qualquer ser lá fora possa não ter muitas de nossas emoções humanas. Por exemplo, sua capacidade de raiva pode ser limitada, ou eles podem ter evoluído sem ela. Eles podem vir de um mundo com uma história tão diferente da nossa que poderiam confiar demais fazendo com que a gente vire a civilização maligna. Mas, novamente, eles também podem não ter empatia e outros traços positivos que temos. Bom, vamos torcer para que eles só tenham nossos traços agradáveis. Felizmente, há uma grande coisa que nos separa de todo o resto. A galáxia é enorme e leva muito tempo para se ir a qualquer lugar, até mesmo aos nossos sistemas solares mais próximos. A coisa mais rápida que enviamos para o espaço é a sonda Galileu, que viaja até 170 mil quilômetros por hora. Mesmo assim, levaria 72 mil anos para chegar ao sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. Ainda assim, com uma sonda guiada a laser recém-proposta capaz de viajar a um quinto da velocidade da luz, ainda levaria até 20 anos para fazer a viagem. Em uma escala maior, a Via Láctea tem mais de 105.700 anos-luz de diâmetro. Se uma civilização fosse capaz de desenvolver a velocidade da luz, levaria centenas de milhares de anos para viajar de uma extremidade à outra. Com uma enorme distância entre o pequeno número de civilizações, o único contato bem-sucedido seria através de viagens interestelares avançadas. Mas para conseguir fazer uma jornada tão longa, quanto maior a massa ser acelerada, mais energia é necessária. Portanto, não é provável que algo muito grande seja enviado. Mas eles poderiam viajar para cá muito rapidamente, em um pequeno ônibus usando a capacidade de quebrar as leis de velocidade cósmica. Eles já podem estar aqui, nos observando de perto, ou apenas assistindo a Netflix. Eles precisariam de tecnologia muito avançada, e teoriza-se que o número de espécies que obtêm isso seja de apenas duas das 15 mil. Isso significa que há uma chance de 0,01% de civilizações malignas serem incapazes de nos visitar em breve. Se eles sabem que estamos aqui e querem algo de nós, é provável que levem milhares, se não milhões de anos para chegar. Então temos muito tempo para relaxar. Hum, pode curtir mais outro incrível. 1994 Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar sete pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Bantillo. Eles estavam entre os primeiros oito pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini mundo com mais de 3 mil espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de oito pessoas trancadas lá dentro se autodenominava Biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel cinco estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra Real, você pode pedir uma pizza em dois minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram quatro intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces, que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época, evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total, e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros seis meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador, para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet. Mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e, ocasionalmente, carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome, e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais nove meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível, e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações, e as baratas assumiram o controle. Quatro espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica. Mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos. Isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em dois. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas duas semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Poynter cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois e, por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como o entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros seis meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e Décadas de Espaguetes Engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam, de alguma forma, decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar sete toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes, e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. É uma noite clara e você está ao ar livre, admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta, além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho. A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada, e segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção à Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéreo e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas, ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida. E também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra, geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições à Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta, quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar? Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta. Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica. Uma sopa de elementos químicos soltos como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para esta escada, pode-se perguntar, então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o Grande Filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela, a área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas veem em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida. Normalmente procuramos três coisas para detectar a vida. Água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. E isso é impressionante! A NASA está apostando em duas variáveis com esse novo telescópio. Uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar. E a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradores hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra, siga a água, a NASA está lançando duas importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a lua de Saturno, Titã. O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá mostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da lua gelada de Saturno e, quem sabe, encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre? Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora. Dezenas de espaçonaves e centenas de sondas decolam do nosso planeta e se dirigem para o irmão gêmeo dele, Vênus. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e cerca de 80% da massa dela. As temperaturas são muito altas para os humanos e ali não existe o ar ao qual estamos acostumados a respirar. Mas fomos para lá porque os cientistas encontraram recentemente vestígios do gás fosfina, o que sugere que pode haver vida ali. A fosfina se origina de vários micróbios e bactérias. Assim, a humanidade embarca nessa jornada para descobrir a vida. Com a nossa tecnologia, um voo para Vênus levaria de 3 meses e meio a 6 meses e meio. Mas finalmente conseguimos. Naves espaciais estão pousando no planeta. E quando os primeiros humanos chegam na superfície, vêm desertos chamuscados pelo calor, lagos de lava e gêiseres de ácido venenoso. E é isso. Os cientistas calcularam mal os dados do radiotelescópio. A fosfina nunca existiu em Vênus. Portanto, estamos voltando aos foguetes e nos preparando para uma viagem mais longa através da nossa galáxia. Os pesquisadores acreditam que existam pelo menos 36 civilizações na Via Láctea que são... Elas podem ser organismos vivos completamente diferentes de nós, com corpos e olhos diferentes. Talvez andem e falem de uma maneira muito diferente da nossa. Mas uma civilização avançada tem várias condições, como o progresso tecnológico e o uso da comunicação desenvolvida entre os indivíduos. Portanto, essas civilizações devem explorar o espaço, construir cidades e ser capazes de se comunicar como espécies independentes. Vamos olhar para a nossa galáxia e encontrar esses mundos civilizados. Assim, a Via Láctea é uma espiral de 100 mil anos-luz de lado a lado. Se uma estrela nasce em uma extremidade dela, em uma explosão superpoderosa, a luz desse evento não alcançará a outra extremidade até 100 mil anos depois. Existem cerca de 100 bilhões de estrelas e, perto de cada uma delas, pode haver mundos semelhantes ao nosso sistema solar. Vamos tentar encontrar esses mundos habitáveis usando peneiras gigantes. Primeiro, procuramos estrelas com muito ferro, cuja temperatura é perfeita para o desenvolvimento da vida. E o ferro no sistema estelar ajudará a formar os núcleos dos planetas, que serão lar de outra civilização. Passamos a Via Láctea na nossa peneira. Vemos que há muitas estrelas que se encaixam na descrição, então precisamos de outro filtro. Agora vamos encontrar estrelas que se parecem com o Sol nesse momento. Elas devem ser cerca de 100 vezes maiores que a Terra e 333 mil vezes mais pesadas. Um critério importante é a idade. Quando uma estrela envelhece, ela começa a se expandir e se transforma em uma gigante vermelha. Nesse momento, pode absorver os planetas ao redor. A vida dela pode terminar com uma grande explosão que destrói tudo ao seu redor. Portanto, a que procuramos deve ser relativamente jovem. Vamos usar nossa peneira novamente. Existem menos estrelas, mas ainda assim são muitas. Agora vamos nos concentrar nos planetas. Eles devem ficar na zona habitável da estrela. Não muito perto, porque nesse caso a temperatura seria muito alta para que a vida nascesse, e nem muito longe. Então um planeta seria apenas um bloco de gelo sem nada vivendo nele. E com uma temperatura que deveria permitir que a água permanecesse líquida. Outro filtro é a idade do planeta candidato. Leva tempo para que uma civilização avançada se desenvolva. Com base na experiência da Terra, os cientistas acreditam que leve pelo menos 4 bilhões e meio de anos para qualquer forma de vida evoluir ao nível humano. Então, estamos procurando planetas semelhantes ao nosso ou mais antigos. Usamos nossa peneira uma última vez e pronto. Temos 36 mundos onde uma civilização avançada é possível. Os pesquisadores conduziram esse estudo e o publicaram em abril de 2020. Com base nesses mesmos critérios. Só falta descobrir essas civilizações e fazer o primeiro contato. Podemos detectar alguma usando as ondas de rádio que vêm dela. Suponha que haja um planeta A com organismos vivos primitivos. Milhões de anos de evolução e eles se tornarão uma civilização com tecnologia avançada. As ondas de rádio serão a forma como se comunicam. Então, todo o planeta emitirá ondas de rádio como uma estrela emite luz. E aqui na Terra, seremos capazes de captar esse sinal com antenas apontadas para o espaço. Mas há um problema com a distância entre os planetas. Por exemplo, o A está a mil anos-luz de distância da Terra. Quando ele começar a emitir ondas de rádio, esses sinais não nos alcançarão até 10 séculos depois. Nós aprendemos a emitir e receber ondas de rádio em 1895. E se a civilização do planeta A emitir um sinal de rádio ao mesmo tempo, não conseguiremos captar esse sinal até 2895. O mesmo acontecerá no planeta A. Enviamos uma mensagem na forma de um sinal de rádio ao espaço em 1974. Nele, codificamos nosso sistema numérico, o DNA humano e informações sobre o nosso sistema solar. Se houver uma civilização avançada no planeta A, ela será capaz de receber a mensagem apenas em 2974. E teríamos que esperar mais um milênio para obter uma resposta. Outro problema com as ondas de rádio é que elas não parecem um brilho constante no planeta, mas uma erupção. E são usadas apenas em um determinado estágio da civilização. No início, é o principal método de comunicação. Mas depois começamos a utilizar telefones celulares, TV a cabo e fibra ótica. E à medida que a tecnologia avança ainda mais, nossas ondas de rádio levemente começam a desaparecer. Portanto, temos apenas cerca de 100 anos de uso ativo do rádio pela civilização. Um dia, captamos um estranho sinal de rádio de origem desconhecida. Suas características sugeriram que ele fora criado artificialmente, talvez por uma civilização do espaço sideral ou uma nave estelar de passagem. Outras pesquisas a respeito não deram resultados. Isso deu origem a muitas teorias e argumentos sobre o que realmente era. Pode ter sido um sinal da Terra refletido em um satélite voando pelo céu? Ou talvez, vestígios de um cometa a alguns anos-luz de distância? Mas vamos supor que tenha sido de uma civilização distante. Uma das 36 que provavelmente existem. Agora precisamos entrar em contato com ela. Então jogamos nossa bagagem em um foguete e partimos na direção do planeta suspeito. Nossos foguetes podem voar a 28.300 km por hora. Isso significa que um foguete pode cruzar os Estados Unidos inteiro em apenas 8 minutos. Mas, ainda que uma civilização avançada vivesse perto de nossa estrela mais próxima, a próxima Centauri, levaríamos cerca de 73 mil anos para chegar lá. Mesmo na velocidade da luz, seriam 4,2 anos. Portanto, precisamos resolver o problema das viagens espaciais. Nossos cientistas planejam atingir cerca de um quarto da velocidade da luz com um laser. Um poderoso feixe da Terra empurrará uma sonda microscópica na direção certa. Ela pode chegar ao nosso destino em cerca de 17 anos. E em mais quatro, quando o sinal dela chegar à Terra, saberemos se existe uma civilização avançada. Outra possibilidade para viagens mais rápidas do que a luz é a espaçonave Bolha de Dobra, que teria de comprimir o espaço à sua frente e esticá-lo através de sua cauda. Então seremos capazes de alcançar qualquer ponto do universo em literalmente alguns segundos. Mas essa viagem continua sendo uma fantasia para nós. Talvez possamos chegar a diferentes cantos do universo por meio de buracos de minhoca, que são atalhos semelhantes aos túneis. Mas há um problema. Esses buracos de minhoca podem ficar dentro de buracos negros, e são os objetos mais misteriosos do universo. Tão pesados que nem mesmo a luz consegue escapar da sua armadilha. Nossas espaçonaves também não suportariam a tensão. Existe ainda uma teoria de que a Terra é única porque nasceu em circunstâncias totalmente acidentais. Há 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta era um bloco de lava que começou a esfriar e se solidificar. Mas sua tranquilidade foi quebrada por um asteroide do tamanho de um planeta inteiro voando. A colisão ocorreu em um ângulo tal que a Terra não foi completamente destruída, mas parte do asteroide permaneceu na nossa órbita. Uma rocha pesada perto do nosso planeta estabilizou nossa rotação. E a interação gravitacional com os destroços gigantes fez nosso núcleo esquentar. Além disso, o asteroide nos trouxe muita água. Essa colisão é extremamente improvável. É como o ganhar na loteria, várias vezes seguidas. Mas até agora não temos nenhuma razão para acreditar que existe vida no espaço sideral. Assim como não temos motivos para acreditar que não existam civilizações avançadas no universo, exceto a nossa. E aí Obrigado.